Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou Caio Nobre, estamos de volta com mais Horizons Forbidden West pra vocês aqui nesse canal delicioso, galera, mais um vídeo de dica aí, agora muito interessante, cara, juntando aí franquias da nossa querida Playstation, porque nós temos uma pintura facial para Eloy do nosso querido Kratos, sim, aquela mancha vermelha que ele tem no rosto aí, vocês viram na capa aí aparecendo também, e eu vou mostrar pra vocês exatamente o que vocês têm que fazer pra poder conseguir a pintura do nosso querido Deus da Guerra aí, galera, então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e dessas dicas também que eu vou trazer pra vocês aí, algumas ainda de Forbidden West. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu tô aqui no primeiro local, onde nós temos que conseguir um totem de três, a gente precisa pegar três totems pra gente poder liberar essa pintura facial do Kratos. Então, vou mostrar pra vocês exatamente aqui no mapa onde a primeira está, onde o primeiro totem está, na verdade, né, a gente tem essa região aqui do mapa, um pouco mais pra cima na esquerda, a gente tem aqui o mapa todo do Forbidden West, tem o vão, o início aqui do mapa quando a gente faz a lá embaixada, a gente começa a explorar. Quando a gente chega nesses confins aqui do mapa, ó, próximo aqui dessa cidade que é de alta guarda, é uma cidade que é mencionada pelos NPCs também, se vocês virem um pouco mais pra cima aqui, ó, quando vocês liberam também um pescoção fica mais fácil de vocês enxergarem. Aqui a gente tem um lugar de Heliodos, que é um local de Heliodos, aquela máquina voadora que a gente pode converter. Aqui a gente tem a estufa, que se eu não me engano é a missão do Demeter, que a gente faz aqui também. E é exatamente, caras, em cima aqui, ó, logo acima, onde estão esses Heliodos, tem uma pequena pontezinha aqui, ó, é só vocês chegarem aqui com cautela, né, porque esses Heliodos podem te ver e te atacar aqui e tal. Eu cheguei aqui na graminha, vocês vão entrar nessa casinha aqui, pessoal, ó, E cá está o primeiro totem do Kratos, ó, lá, ó, pegar totem de guerra. Ah, Heliodos conhece, rapaz, ó, a gente já pegou aqui a figura entalhada, que é a do deus da guerra. Eu não sei exatamente pra onde esse trem vai, é que eu levei pra cá, lá, ó, totens de guerra. Tá aqui o nosso querido Kratos. E aí, meus amigos, nós temos que pegar mais dois totens no jogo. E aí eu vou fazer o seguinte, pra não demorar demais, não alongar demais o vídeo, pra eu chegar lá na autologização, eu vou fazer um pequeno corte aqui, já no local, aí eu mostro pra vocês o ponto do mapa, qual totem é e tudo mais, assim com o terceiro, e depois lá no cara com a pintura facial, beleza? Vou fazer um pequeno corte aqui, galera. E cá estamos, meus amigos, ó, na localização do segundo totem que vocês precisam pegar pra poder liberar a pintura facial do Kratos aí pra Eloy. Mostrar pra vocês aqui no mapa, ó, a gente tá na ponta do mapa do Forbidden West aqui, bem mais pro final aqui, ó, se vocês deram uma olhada no mapa como um todo, ele tem todo o fog aqui, se vocês estiverem começando, se estiverem mais ou menos no meio da campanha e tudo. Tá exatamente na última parte do mapa aqui, que vocês vão vir ainda por conta das missões principais da história. Tá exatamente nesse ponto aqui, galera, ó, onde tem uma ave tempestade, tem um lugar aqui que parece meio que uma pontezinha e tal, mas na verdade são destroços dos tempos antigos, entendeu? Então, é exatamente nesse ponto aqui que vocês vão ter que pegar o segundo totem, mas vocês têm que tomar cuidado com a ave tempestade pra não atacar vocês, como já aconteceu comigo. Então vamos lá. Vocês vão chegar nesse ponto aqui. Ó, tá logo ali o totem, ó. Chega aqui bem devagarinho pra ave não te ver. Ela acabou de me ver, a gente pega o totem aqui rapidão, ó. Ó, que esse aqui é o totem do menino, no caso é o totem aqui representando o nosso querido Atreus. E agora eu vou ter que fugir dessa ave. Pera aí, a ave tempestade, me ajuda aí, filha. Nossa, tem um carnificina ali, Jesus Cristo. Pera, vamos despistá-la aqui pra gente depois ir pro próximo totem. Dá pra entrar aqui? Deixa eu olhar ali. É, ela tá me atacando. Beleza. Acho que agora dá pra gente poder fazer aqui a viagem rápida. Agora eu vou fazer mais um corte no vídeo aqui, pra gente poder ir pra localização do último totem e depois pro mercador lá das pinturas, beleza? Vamos lá. E cá estamos, meus amigos, ó. Na localização do último totem que vocês precisam pegar pra poder liberar aí a pintura facial do Kratos, ó. Aqui no mapa, ó, como vocês podem ver, é justamente nessa primeira parte do mapa aqui. Tem nosso primeiro pescoção e tudo. É só vocês virem nessa primeira área do mapa, logo depois do vão, descer um pouco aqui, ó, quase nesse cornerzinho, nessa ponta que tem aqui. E aí vocês vão vir nessa ilha que tem falquinos de ácido aqui, entendeu? É exatamente na ponta da ilha aqui, ó, onde eu tô, que vocês vão chegar ali pra poder pegar esse último totem. Vamos lá. Vou torcer pras máquinas não me verem e não me atacarem no processo. Acertou totalmente, minha filha. Eles são irmãos, sim. Nós pegamos ali agora os totens dos irmãos do God of War e já mostrou ali a questão da pintura facial que foi desbloqueada, né, pessoal? Como vocês viram. Então, a gente vai precisar fazer o seguinte agora. Olha lá, ó, pintura facial desbloqueada. Marca da guerra. Agora eu só preciso lembrar aonde que muda a pintura facial, mano. Ah, deixa eu ver... Eu acho que é numa parada de inventar, essas coisas assim. Vamos lá, então, num mercador agora. Aqui. Pra gente poder dar uma olhada nisso com calma. Deixa eu ver uma cidade aqui. Deixa eu fazer um corte rapidão. Então, já volto novamente, pessoal. Vamos lá. Ó, e cá estamos, galera. Eu vim aqui, ó, pra cidade de... Deixa eu subir aqui. Lança Ardente, que tem um cara onde você pode, aí, adquirir pinturas faciais, tá? A gente olha aqui no nosso busto ali em cima, lá, ó. Pinturas faciais. Tem um cara ali em cima. Vamos lá. Subir aqui, passar ali. Mano, esse jogo é muito lindo, né, pessoal? Nossa senhora, véia. Opa. A gente vem conversar com esse cara aqui, ó. O Zocca. Vamos conversar com ele aqui agora. Nós temos aqui as pinturas faciais. Algumas que a gente pode comprar e tudo, né? E um pouco mais abaixo aqui, nós temos pinturas Tenect. E nós temos a pintura especial marca da guerra. Uma pintura lendária, que a gente pode agora comprar por 10 cacos, né? Bem baratinho. E aí, vamos lá, compramos aqui de Buenas. Deixa eu só ir pra um lugar aqui um pouco mais iluminado. Vamos lá, pra gente poder dar uma... Uma vislumbrada agora nessa maquiagem aqui, ó, da Eloy. Olha aí que da hora, galera. Pintura. Nossa senhora, meu Deus do céu. Esses caras tão falando aqui em cima de mim, véi. Ô, educação aí, mano. Deixa eu ir pra um lugar aqui um pouco mais afastadinho. Naqueles abrigos que a Eloy encontra. Cadê os abrigos da Eloy? Abrigos da Eloy. Onde estão vocês? Pode ser pra cá. Porque a gente vai pra uma área também um pouco mais aberta. Vamos lá. O bom que o load desse jogo é extremamente rápido, mano. É lindo demais. Ó. Como é que tira o capacete da Eloy mesmo? Tem uma opção de tirar capacete. Não lembra aonde, velho. Acho que é aqui, não é? Copiloto. Aqui, ó. Mostrar o acessório de cabeça. Boa. Aqui é o retiro. E aí está, meus amigos, a pintura facial de Kratos do God of War em Horizon Forbidden West. Vamos aqui botar no modo foto, rapidão. Só pra vocês verem aqui, ó. Vai, tirou a pintura facial dela, caralho. Aí, ó. Marca da guerra. Olha que da hora, mano. Ela não fica toda branca, mas a parte do rosto dela que assim fica branca. E tem esse detalhe vermelho aqui que o Kratos usa também. Muito da hora esse detalhe. Com certeza eu vou usar agora, mano. Ainda mais que eu sou muito fã de God of War. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho mostrando onde encontrar essa pintura facial do Kratos de God of War em Horizon Forbidden West. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês estão achando das dicas. E esperem mais vídeos destes aqui no canal. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um beijo pra cada um de vocês aí. Até mais. E... FUEMOS, meus amigos. FUEMOS, meus amigos. FUEMOS, meus amigos. FUEMOS, meus amigos.